O filme Tropas de Elite representa a realidade ali, como é que o Batalhão vê aquele filme foi positivo pro Batalhão, foi negativo eu particularmente acho muita coisa negativa ali, passou uma imagem acaba que a população abraçou o filme, mas eu entendo que por trás era uma crítica dizem que por trás foi um tiro no pé parecia que era pra ser um tiro eles queriam prejudicar a imagem da polícia, porque da forma como o Maestro justamente foi isso fizeram o vilão do Capitão Nascimento e o cara ficou um herói nacional porque tipo a sociedade em si clama por justiça, clama por muitas coisas que estão por aí acontecendo e quando vê homens daquele ali abrindo mão de tantas coisas pra responder a sociedade o clamor de liberdade ele acabou sendo favorável agora eu acho que talvez o principal empecilho que aconteceu foi a exposição mesmo até então o BOP assim como qualquer tropa operacional do mundo não gosta de se expor e na verdade é necessário muitas vezes pela operação em si que não se exponha os rostos nos comandos onde eu sou formado a gente tem uma frase que fala que o rosto dos comandos ninguém vê né a gente vai lá cumpre a ação somos heróis anônimos né vamos lá cumprimos a ação da melhor forma possível e voltamos para nossas famílias né então essa a exposição da imagem foi foi talvez foi o que mais nos chocou porém acreditamos que século 21 a tecnologia está avançando né é necessário ter essa essa interação com a população né hoje o batalhão tem projetos sociais com a comunidade inclusive a página do batalhão é bombada é um milhão e trezentos mil seguidores é muito boa cara e o pessoal trabalha bem cara a gente tem um serviço social lá muito grande cara a página do batalhão é se você não acompanha ainda cara veja a página do Bop do Rio cara cada vídeo Bop e RJ acho que é cada vídeo que meu irmão para vibrar mano então a gente quer transformar o marketing digital e trazer a população mostrar que a gente não é o que o filme falou na parte negativa né não é o que por muita vez a mídia bate né nós somos homens íntegos somos homens que buscamos responder a justiça de que muitos clamam né e depois voltamos para a nossa casa com a sensação de dever cumprido vamos para os nossos afazeres né nossas mães nossos pais e a vida que segue entretenção de dever cumprido e nos conhecemos todos os pastores e meus temos todos os pastores e nos vamos todos os pastores e todos os pastores e todos os pastores Legenda por Sônia Ruberti